Olha gente, dois motociclistas ficaram feridos em um grave acidente em Nova Venécia. A colisão entre as duas motos aconteceu na S386, na altura de São José do Campo Real. Segundo testemunhas, a batida foi forte. Os dois homens que pilotavam as motos ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos para um hospital da região.